Música O complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado em Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, poderá ser vendido para a empresa de investimentos Francapital. A negociação foi confirmada pelo presidente da End Brasil Energia, atual proprietária da usina, durante reunião da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. Alguns detalhes ainda precisam ser resolvidos antes da concretização da venda. Duas questões estão dificultando um pouco o fechamento dessa continuidade do trabalho. A controladora Engie, que está passando para a Fran e investimentos, e existe a boa vontade de todos, inclusive, para resolver. Primeiro, é a questão do passivo ambiental, que precisa ser vinculado mais às carboníferas em si, e não à controladora. Então, nós estamos trabalhando isso, que é justamente a conservação dos rios, do solo, e isso tem que ser feito através de projetos de lei aqui no Estado. Então, nós vamos, enquanto comissão, junto com os demais deputados, a deputada Ada também, que é uma das proponentes, buscar essa parceria com o governo do Estado, com a Secretaria de Fazenda, para que a gente possa trazer esse projeto, articular isso o quanto antes. E segundo, é com relação a PIS e COFINS, que não eram antes tão onerosos para a controladora, e mais com alguma mudança que houve na legislação, acabam onerando um pouco a controladora Engie. Então, a empresa que quer fazer a aquisição, quer a garantia de que esses impostos, que nunca antes eram cobrados, voltem a ser como eram antes. Desde 2016, quando decidiu focar os investimentos em energias renováveis, a End Brasil tenta vender a termoelétrica Jorge Lacerda. A usina, fundada em 1957, usa o carvão mineral, abundante em vários municípios do sul catarinense, no processo de geração de energia. Caso não consiga vender o complexo, a outra opção admitida pela companhia é o encerramento das atividades da usina termoelétrica. A preocupação maior é, claro, com relação ao meio ambiente, mas principalmente com relação à economia. Nossa comissão é de economia, minas, energia, ciência e tecnologia, porque se houver o fechamento da usina Jorge Lacerda, teremos 21 mil empregos indiretos. Dentre esses, 5 mil empregos diretos que serão perdidos afeta a economia de Capivara e de Baixo, mas de mais 15 municípios de toda a região. Então, é uma preocupação muito grande com relação a isso. Uma nova reunião sobre o futuro da usina Jorge Lacerda será realizada pela Comissão de Economia do Parlamento no dia 24 de maio.